Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. Identificado pelo Instituto Médico Legal, o corpo que foi encontrado por pescadores esquartejado dentro de uma mala no rio Cuiabá. A vítima era José Donizete Lozano, de 24 anos, que era morador do município de Juína. A polícia investiga o caso, mas não tem pistas sobre o assassino.